A audiência na Câmara de Vereadores aqui na cidade e ela foi convidada a tocar na Câmara, porque é uma audiência alusiva à Semana do Autismo. Foi agora, um pouco antes de entrar na live, estava ajeitando as coisas aqui, e eu digo, não, beleza, ok, ela vai. Querem que ela toque Aleluia na flauta, para emocionar o público, e vai ser aberto na TV Câmara, então o pessoal que está em casa, que não puder estar lá também vai assistir, e é para o pessoal entender. Manda o horário depois de retinuar. Às 10 da manhã, não, te mando sim. Manda, porque eu vou estar, apesar que 10 da manhã talvez eu não consiga, porque eu tenho uma reunião a manhã inteira da segunda, mas eu vou tentar dar uma escapadinha, assistir ou assisto depois, porque essas audiências foram marcadas. Isso. Enfim, a gente vai, porque depois até quero pegar, fazer um cortezinho, você joga aí no canal dela, enfim, para sempre a gente estar divulgando isso daí. Certo, Maria? Está bem, meu anjo. E, galera, são dada nessa preula emissão cumprida, 402 seguidores, com certeza amanhã vai virar 410, 410, e o número só vai crescer. E de novo, galera, vocês merecem, meninas. Não fica, galera, só por ficar. Não fique, quer ver, uma coisa que qualquer autista, PCD, cego, tem a raiva, é dó. Não fiquem por dó. Fiquem para acompanhar o trabalho dela. O que é PCD mesmo? Desculpe a ignorância, mas o que é PCD mesmo? Assim, pessoas com deficiência, hoje é a sigla utilizada, uma época falava, sempre mudou, PCD, pessoa com deficiência, tinha a época do PNE, pessoa com necessidade especial, cada hora muda. Eu uso o que é o mais utilizado, que é PCD, pessoa com deficiência. Aí falar que a pessoa tem deficiência ruim? Não. Mas eu tenho uma deficiência. Um gordo tem deficiência, ele não consegue correr, ele tem dificuldade para subir uma escada, uma pessoa muito magra, às vezes não consegue fazer. Então, deficiência, todo mundo tem. Agora, o grau de deficiência que você tem, mais ou menos, é igual a Maria falou agora do espectro autista. Muita gente tem, nem sabe. Às vezes mais, às vezes menos, enfim. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu sou amputado, que eu sou deficiente, que eu estou cadeirante. Eu não sou cadeirante. Eu estou cadeirante. Nos meus 21 anos de acidentado, 7 foram numa cadeira de roda. Hoje, é por causa do meu joelho, que eu operei, mas eu já estou um ano e meio na cadeira com esse problema do joelho. Às vezes, quando eu posso usar prótese, enfim. E a prótese, Maria, só para você saber, não sei se sabe dessa história, eu preciso de uma prótese muito especial, ela custou 32 mil reais. Na época, eu tinha a minha cabelonete, que eu mencionei aqui, eu fui vender, vou vender, minha cabelonete custa 60, para ver as histórias que Deus faz nessas coisas acontecerem. E eu fui vender, falei, minha cabelonete custa 60. Ué, pago 32, sobra 28, me capitalizo, pago mais dívidas, pago de Inafalco. Um golpista, filho da mãe, venho, chamado Magno, seu safado, seu lafrário, Deus vai te buscar, aliás, o capirotinho, tá? Enfim, e o cara veio, ele deu um golpe em mim, pagou só 5 mil, vazou, todo dia eu conto essa história, vazou com o meu carro, por causa disso, João, fiquei mais 2 anos na cadeira, trabalhando, para conseguir 32 mil reais, aí amigos meus, sugeriram, eu abrir uma vaquinha virtual, abri metade do valor, conseguindo a vaquinha, metade eu banquei, e eu consegui minha prótese, e chegou uma hora, Maria, que eu achava que eu não ia conseguir mais, e eu fiquei, e não fiquei praguejando, tá, gente? Ai, vou ficar mais doido? Não, baixei a cabeça e trabalhei, e olha que eu tive amigo meu, de profissão de contabilidade, me criticar, ai, que vergonha de se pedir dinheiro, aí, online, o que você ganha no mês da Falcon, você fez, opa, você não vai, gente, você, eu sei que é a Ana Paula, não é você, o babaca, enfim, mas eu tive, inclusive, Maria, eu fiquei muito chateado, e fala que minha família sabe, por isso que, inclusive, eu uso o pessoal do Eduardo Falcon, porque chegou uma hora, que eu fiquei tão chateada, com a família, inclusive a família Garcia, que eu decidi abandonar os dois sobrenomes, e uso o Eduardo Falcon, porque, Maria, quando eu fiz essa campanha, uma parente minha só, uma familiar, que doou, isso é uma prima, assim, de 18º, 50º grau, e pessoas, empresários, que a gente até brigou feio, uma coisa que é rara, eu brigar com alguém, me doou, isso não é uma crítica, isso não é uma crítica, é que a gente, desculpa, uma pessoa que eu tinha brigado, eu estava até nos Estados Unidos, me ajudou e me doou, então, essas provas, Maria, você passa isso aí direto, que prova que Deus prepara para a gente, o que eu fiz hoje pela xadê, é nada, eu só peguei o talento dela, e joguei na cara das pessoas, falei, pega, ô seus babacas, vamos seguir essa gatinha aqui, que ela é fenomenal, certo, não só eu, o João, eu, o Pino, a galera, você não viu, Maria, os grupos estão todos lotados, de link aí, para tudo que é lado, entendeu, e a gente conseguiu, João, você ia falar alguma coisa, já vou encerrar? Não, só para complementar uma coisa, é aí que a gente descobre as pessoas, que realmente gostam da gente, que querem apoiar a gente, a gente descobre quem são a família, e quem são os amigos. Exatamente, mas assim, claro, gente, eu falo de uma forma assim, genérica, na época do acidente, cada familiar meu, das duas famílias, tanto a Garcia, quanto a Rios, me ajudaram em muitos momentos, menos o meu capiroto favorito, quem não sabe, é meu ex-pai, que pai, e ele não pode ficar na mesma frase, ele inclusive é um cara que deu golpe, no meu tio de mais de 30 mil, mentindo, que precisava de um remédio na UTI, eu morrendo, e era mentira, ele conseguiu dar um golpe no irmão, com o filho morrendo na UTI, e precisa mais ou menos entender, porque que eu chamo ele de capiroto, enfim, mas o restante, galera, todo mundo me ajudou de alguma forma, em certo momento, ponto, e família é assim mesmo, a gente briga, a gente fica junto, mas tudo no cima, enfim, gente, quero agradecer, muito obrigado a todos, que fizeram essa campanha aí, a Maria, depois vai ver nos grupos aí, tem link voando para tudo que é lado, tem link chegando pela minha janela, aqui no nono andar, aqui por Santos, e as últimas mensagens, o NerdTube deu um boa noite, falou que está tudo bem, falou que linda, a nossa flautista Mirim, achado no mundo Tokusatsu, certo, pena que chegou agora, não meu amigo, está gravado, vai poder assistir, desde o comecinho, a campanha que o Hendrik lançou aí, também que trabalha na Taverna do Sovique, e assista as lives, não apenas nossas, acabou a minha live aqui, basti no canal do João Nerd Ruivo, acabou, vai no Fernando, da Videoteca do Nando, vai no Pina, vai no Sovica, vem na Xadê, reassista as lives, meu amigo, para de assistir jornal, o jornal só tem desgraça, só tem morte, só tem política, bandido, meu amigo, fico o dia inteiro no YouTube, e curte toda essa galera, e até o Marnin também, que tem uma TV na YouTube, você não ganha seguidores, você ganha amigos, cara, é por isso que hoje, isso é verdade, ele quer acerto, a cabeça, e nossos números mostram, o nosso canal, chegou a ter 100 mil visualizações, num mês, com mil seguidores, ou seja, o nosso canal, ele tem 100 vezes mais visualizações, do que, a gente tem de seguidor, isso mostra, certo galera, e obrigado, por todo mundo que faz isso, e é por isso que eu faço coisas, começam para a Xadê, com o maior carinho, deixa eu melhorar minhas condições, para, eu vou fazer uma live chamada, a Xadê, se Deus quiser, sim, são maravilhosas, e o, o Lelê, e olha o que eu estou devendo com o Lelê, estou devendo, TV Nerd Club, é um cara gente boa demais, eu conheci ele, em um grupo de apoiadores, ele é um cara, é, sensacional, grande Marnin, e o Lelê, está botando aqui, desejo sorte a todos vocês, obrigado, e o último galera, comentário, eu acompanho a Xadê faz tempo, obrigado, grande Marnin, muito obrigado, meu coração, meu coração, Marnin, vamos fazer, aquela nossa live, do Capitão Caverna, gente, é isso aí, hoje vamos encerrar, vamos descansar, vamos jogar videogame, vou jantar, Xadê, amanhã vai acordar feliz, vai, graças a cada um de vocês, eu acho que eu queria, diminuiu o meu, acontece tio, e assim galera, eu que faço o projeto social natal com o Batman, convido você, que nunca fez uma ação social, vem acompanhar um dia comigo, numa creche, num lar de crianças carentes, uma criança doente, uma criança autista com uma Xadê, uma criança que está no hospital, você pega às vezes um brinquedinho desse, claro, isso aqui é lançamento, custa 10 reais, mas obrigado, o Caipira Voador, que vende brinquedos do McDonald's, a 9 reais, mas quando eu compro por projeto social, ele me vende a 2,50, galera, você pegar um brinquedinho desse, 2,50, se você ver o sorriso, uma criança carente, ou doente, ou enferma, ou PCD, ou autista, galera, não tem preço, tá bom? E quero dedicar uma menina autista, que eu conheci lá, em Cidade Tiradentes, eu não vou lembrar o nome dela aqui, acho que é a Alessandra, ela vai fazer a Alessandra agora, em abril, eu vou lá, acho que é dia 22, eu separei um brinquedinho do Batman, mandei para ela, ela chorou, eu tinha 16 anos, Maria, e a mãe dela falou, nossa moço, ela é doente pelo Batman e tal, e aí ela falou, o sonho dela é ter o aniversário do Batman, que ninguém saiba, João, vou falar baixinho, viu Maria? Eu falei, então a senhora faz o seguinte, quando é aniversário, ah, 22 de abril, você vai me ligar uma semana antes, eu vou te mandar um pix, para você comprar a decoraçãozinha, né, do Batman, e eu vou vir, ela, mas moço, e vindo de Santos, vai gastar, sim moço, eu gastei 300 para subir, vou gastar 300 para descer, ela, não, você mexe no meu bolso? Não, né, você mexe no meu pix? Não, então tá, e para quem não sabe, eu não tiro do projeto social, 600 reais, eu tiro do meu salário de contador, tá bom galera, mas eu não tiro, eu invisto em um sorriso, e por um sorriso de criança, galera, eu faço o que eu fiz pela xadê, 300 mil vezes, então, beijo no coração de todos vocês, o Margem, último recado aqui, canal de vocês é top, um dia quero estar aí com vocês, meu, não falta oportunidade, beijo, tchau, tchau galera, até a próxima. Tchau,